Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Mel Ferraz, você está no canal Literature-se e hoje vamos conversar um pouquinho sobre o livro Testamento, o livro de ninguém, escrito pelo Marcelo Brandão Matos. Bom, esse livro me chegou como uma surpresa, na verdade. No começo eu pensava que ele se tratava somente de algum personagem desmemoriado, eu já falei sobre isso com vocês quando eu mostrei esse livro aqui no Recebidos do mês passado, do mês retrasado, eu acho. Vou deixar aqui em cima o cardzinho. E, para mim, essa temática é muito instigante, porque, não sei se vocês já me conhecem há um tempo, mas minha memória é praticamente inexistente. Então, tudo que se refere à perda de memória, ou pouca memória, ou até mesmo à questão da memória no geral, na literatura, me envolve completamente. Então, eu comecei a ler pensando que só iria se tratar disso, mas, na verdade, o livro me surpreendeu, porque ele vai pegar também a temática da ditadura aqui no Brasil. E eu adoro história, eu adoro quando livros tratam disso. Eu comecei esse ano lendo algo sobre isso, que foi o livro, ainda estou aqui, do Marcelo Rubens Paiva, que fala sobre o caso do pai dele, né, que foi vítima da ditadura. Então, foi uma coisa, assim, foi uma surpresa boa para mim. O livro, ele é bem diferente, né, do livro do Marcelo Rubens Paiva, esse daqui, porque ele é ficcional, aquele lá é baseado em memórias. E esse aqui se trata de uma ficção, então, criada pelo Marcelo, e nós teremos aí vários narradores, na verdade, várias pessoas, vários personagens depondo e falando sobre a sua visão de um caso. Um caso específico, que é o do Josué. Aqui existe um vilarejo no Nordeste, bem pequenininho, no qual surge, então, essa figura, que vai se tornar o líder de um pequeno grupo de 13 rapazes que se reúnem para falar sobre literatura, sobre humanidades no geral, mas que acaba indo para um cunho mais humanista, para um cunho, vamos dizer, comunista, né? No final é isso que acaba acontecendo. E o Josué é um líder extremamente, assim, envolvente, extremamente cativante. Então, ele desperta muita atenção, inclusive, dos militares, quando a ditadura se instala aqui no Brasil. O que acontece é que o primo dele, quase irmão, vira o militar e daí surge toda a complicação, toda a situação dele perder a memória. E são perspectivas de todo esse acontecimento que vão ser mostrados aqui para o leitor. E a gente percebe que um caso tem muitas visões e esse livro trabalha com isso, com certeza, e trabalha também com a figura do líder, né? Nós temos a narração de ambas as partes, né? De quem foi vítima da ditadura e também de quem torturou, do Algos. O que eu achei bem interessante nesse livro. Mas também nós temos tanto uma perspectiva feminina quanto masculina aqui inseridas. Enfim, foi uma experiência realmente muito boa, muito surpreendente a leitura desse livro. Só que uma única coisa que eu tenho que chamar atenção, que eu não gostei tanto assim, foi a revisão final. O livro foi revisado, mas precisaria de mais uma revisão ou de uma revisão mais atenta. E como revisora eu digo isso, assim, porque eu me incomodei. Mas eu me incomodei como profissional mesmo. Eu sei que um leitor iria passar batido em algumas partes aqui. Mas, enfim, como revisora eu tenho que destacar isso. Inclusive, estou aberta a trabalhos, tá bom? Só para avisar. Como que eu não quero nada mesmo, já querendo bastante. Enfim, é o único ponto negativo que eu posso ressaltar aqui do livro. Que também não é muita coisa, se você for ver do ponto de vista de um leitor comum. E esse livro merece destaque, eu vou fazer um convite aqui para vocês, que é o lançamento do livro lá em São Paulo, no Shopping Vila Lobos, na cultura de lá, às 7 horas da noite. Eu vou deixar ali embaixo certinho o link para vocês acessarem, se vocês tiverem interesse. Mas o Marcelo estará lá, então será o lançamento do livro. E é muito bom prestigiá-lo. Também vou deixar os links lá embaixo, de onde você pode encontrar o livro e o autor, enfim. É isso, então. Eu espero que vocês tenham gostado da indicação de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam do seu joinha, que vai me ajudar bastante na divulgação. E também de se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. Um grande beijo e até o vídeo de quarta. Tchau, tchau.